boa tarde boa tarde boa tarde meninas mais uma live rapidinha só pra mostrar pra vocês aqui estamos em breme temos uma paradinha agora aqui pra descansar né e aí não sei se vai dar pra fazer uma live hoje lá na em casa então decidi fazer essa live agora aqui tá bom então vamos ver aí pra gente bater um papinho a gumi tá aqui descansando ali ó pessoal tá ali ó mas o tempo aqui tá maravilhoso estamos na beira do rio aqui ó o sinal vocês até conhecem esse cenário né pessoal quem chegou aí gumi live sim já estamos aqui estou aqui ao vivo só que eu não estou enxergando você vai ter que segurar que eu tô sem óculos eu consigo ver eu consigo ver então vambora vai falar aí a live é pra você mesmo a live é pra mim é pra mim olá pessoal muito boa tarde talvez não dê tempo a gente fazer uma live em casa então a gente vai aqui mesmo pois é que não dá tempo joinha aqui na live e eu não tô na live no chat oh obrigada rô santos quem chegou por aí eu tenho mundo e luísa tá zero e cheguei tá rô santos a silvia tá sem óculos não enxergo nada ah boa tarde estão a dizer aqui boa tarde olhem lá o sítio lindo onde nós estamos olhem o barco olhem o barco está aqui por trás de nós este navio antigo estão a ver conseguem ver pessoal olhem aí deixem cá ver então giram é bonito não é agora deixei de ver o chato mas eu toco aqui a ver se aparece como é que aparece aqui aia ah cá está cá está vamos lá pessoal se ele não consegue ver eu consigo ver ela tem aqui um um tripé que é um espetáculo tem que comprar um tripé destes para bombar aqui vamos mostrar os looks do dia pessoal querem ver os nossos looks looks do dia a silvia tá aqui toda gira toda bom olha lá o look do dia e eu estou com um look muito inglês Manoela o look da Silvia a oi tá linda tô dizendo que tá linda obrigada eu estou assim um estilo muito inglês agora agora velha nada disso olha 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 o sapatinho da princesa olha só meia combinando olha só o detalhe o look aqui das turistas quem chegou mais continua a Luísa chegou a Manoela 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 minha linda Manoela lindona estamos em breme eu já soltei o cabelo já estou aqui as amarra tá linda tá linda a loura do tchan segura o tchan a loura e a morena do tchan aqui as duas a arrasarem estamos a dominar a dominar Bremen e aqui tá o meu ganco olhem lá querem ver aqui atrás vamos ver agora se quer a família família ali todos aqui à beira-rio quase que à beira-rio Isabela Olá Isabela bem-vinda aqui à live da Silvia que a Silvia tá aqui é da Gumi eu sou tradutora estou sem óculos eu sou tradutora traduz aqui estão a ver o sol que tá aqui pessoal eu nem consigo abrir os olhos ó então sol magnífico e eu que barco maravilhoso restaurante Luís Silva muito bem-vindo sejam todos bem-vindos eu tô sem óculos de grau não consigo enxergar nada só a Gumi para controlar e eu leio obrigada a Manoela está a mandar beijinhos para vocês todos meninos o joinha para subir aí né pessoal são aqui estou aqui com a Silvia e com os meus cinco filhos os cinco filhos Rodrigues boa tarde Silvia Gumi boa tarde Rodrigues vai fazer o que é que nós temos andado a passear todo dia já o dia todo já somos o quê já fomos a igreja já fomos a museu já almoçamos o que que nós já fizemos mais já fomos visitar a parte antiga da cidade da cidade muita coisa mesmo estamos agora aqui aproveitando aqui nesse lago maravilhoso que ia aproveitar que à beira-rio à beira-lago e à noite é uma criança né a gente não sabe pois aqui sem saber simplesmente sempre é visível recanto do paraíso muito bem-vinda bom dia obrigado é só uma tarde magnífica aqui uma tarde magnífica recanto do paraíso estamos a amar amar aqui adorado já é calor já viu já vou a fazer os trepete aqui aqui segura o chão cadê a Osama? Osama vem para a live é um lugar muito bonito isso aqui é muito bonito olhem muito ali atrás está um senhor a tocar pronto é melhor mas acho que não se ouve não se fugir e ali por cima são até parte antiga da cidade estão a ver e ali é uma igreja igreja que tem várias aqui conseguem ver aqui é muita coisa que é um lugar muito bonito aliás Bremen é todo bonito que não há aqui nada nesta cidade que eu não gosto e tem a Silvia tem a Silvia melhor de Bremen está aqui o melhor de Bremen quem quiser conhecer Bremen é só me ligar deixar lá no meu Instagram e aqui eu aconselho vim para Bremen para Alemanha que a cidade é maravilhosa é linda 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 acolhedora muito top acolhedora e nós não podíamos ser melhor recebidos só que fomos Flávia Torre aproveitada Silvia tira a roupa não não percebeu isso aqui lá não é recanto Silvia segura o chão marro chão diz o recanto paraíso a Manuela está a cumprimentar a Flávia Denise chegou a Denise bom dia Denise 15 é que hoje é boa tarde é boa tarde é boa tarde o sol já vai alto Brasil ainda tá acordando acorda Brasil vamos lá pessoal aqui não tem abraço pois não aqui não abraço nem troca que negócio que abraço já sei eu já estou muito velha para abraço é não tô a fim de abraço não já não dá galera está a ver olha lá que bonito né eu tenho um tripé maior esse é bom este é bom é o de pé de chão eu trouxe também vai que bom para descansar os braços para é a ótimo vamos por aqui um tripé e já falamos aqui, eu já arranjei aqui um suporte, eu estava aqui sentada, olha lá, aqui onde se prende o barco, eu sentei-me ali, ainda pensámos em tirar ali a corda a ver se o barco que está ali por trás se mexia, oh Constância vamos lá tirar a corda, está na hora do barco andar, como se chama este rio, olha não sei o nome, o nome é alemão o lugar é bonito, Chilarta, Chilarta, esta parte da cidade é Chilarta, o meu alemão é muito mau, Osama, hello Osama, welcome, tem tubarões, não, este por acaso não tem tubarões, o rio Ganges na Índia é que tem tubarões e os tubarões iam para lá porque havia lá corpos, eles atiram as pessoas para o rio, mas fica curto, não é, vai dar bem, não vai ficar não, está baixinho, muito baixa, só que nós nos sentássemos, para segurar aqui o Tchan sentadas, então senta Gumi, fica sentada, senta-me aqui, sim, é melhor, pronto, aqui, agora está aqui a Silvia, eu sentada porque eu sou muito preguiçosa, eu ia botar aqui, já que eu vi, sou mulher prevenida, peraí, sai, é só levar para cima, é só mulher prevenida, eu trago tudo, todo, o triple, olha, 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 mas não precisou não, muito bom dia da você Pereira, Cristina Silva, bom dia, boa tarde, aqui já é boa tarde, aqui também está calor, mas está um calor muito agradável, quer que disse aqui um rola, olá, eu vi um rola, ah, rola, bom dia, olá, buenos dias, bom dia, pastor Márcio Lima, muito bom dia, joinha aqui na live da Silvia, sejam todos bem-vindos, essa live é minha e da Gumi, é só para andar para cima, é minha e da Gumi, minha Silva, Manu, Gigi, bom dia Osama, vem para aqui Osama, vem aqui, olha, todos ali à beira-rio, e dão as três da tarde, creio eu, já dão aqui ou, pelo menos, não, as três, são três da tarde já, muito obrigada Cristina, muito obrigada, a Cristina está já a botar para nós aqui, obrigada, Leonor quer vir aqui dizer, já tens um balão, Leonor, que a minha filha mais nova está com balão, diz ao lado, diz assim, olá pessoal, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, joinha nesta live, não quero, não quero, não quero, não quer não, mas a gente quer, mas a gente quer joinha, pois nós queremos, nós queremos o joinha, sejam todos bem-vindos aí, eu não estou enxergando nada, só posso ficar aqui mostrando a minha beleza, porque eu não posso, mostrar a beleza, e eu traduzo aqui, traduzo, não, leio, espera aí, Flávia Gumi, estou na rua, beijo, olha, está bom Flavinha, provavelmente a gente não sabe, com certeza se vai ter live hoje, mas está em casa, mas a gente vai fazer aqui, se der, né? Leonor, a Manuela disse, olá, Manuela, que nós conhecemos em Paris, aquela senhora Boazona, que é princesa de Paris, diz, olá Manuela, olá Manuela, um beijinho grande, é só metade das mensagens, essa aqui é virada, essa menina aqui é virada, eu acho que ela puxou um bocadinho ao pai, só e o pai disse que puxou a mãe, ninguém sabe, ninguém sabe o certo, o pai disse que é a mãe, a mãe disse que é o pai, eu fico sem saber, Graciela, Graciela chegou, oi amigas, bom dia, olá Graciela, estamos aqui, ó, Bremen, 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 estamos aqui a ter um dia muito difícil que nos está a custar muito, maravilha, mais 60, muito bem-vinda, mais 60, maravilhosa, uma inspiração, deixa o joinha aí, joinha pessoal, toca aí, a carregar no joinha, até arrebentar com o botão, vamos lá, Silvia, você está cega, diz a Flávia, estou, minha irmã, deixei o meu óculos de grau no carro, e agora estou aqui, ó, não enxergo nada, só a guma e palé aí, está difícil, é isso mesmo, mais cedo, está difícil este dia, nós estamos aqui, está difícil estar aqui ao pé deste rio, está difícil, olha o barco, o restaurante, ele já conhece esse restaurante, diz aqui o Joaquim, olá, o Joaquim, diz olá do fofinhas, tudo bem com vocês, aqui falo da África, abraço. Sejam todos bem-vindos, que eu conheço, que eu não conheço, não se esqueçam do joinha, o joinha não está a subir, compartilha a live aí pessoal, né? Vamos lá, vamos lá. E vamos lá ser feliz com Flávia, chama a Elvira, cadê a Elvira? Segurar o Tchan e libertar o like. Vamos lá pessoal. Que visão dessa aqui, live como essa, não é todo dia não, viu? Então aproveita, compartilha, se vocês querem conhecer um pouco da Alemanha, Red Oficial, Red Oficial, muito bem-vindo. Para o Red vai gostar, que ele está doido para vir para a Alemanha, né? Pois é. Então ele tem que conhecer isso aí. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, este riozinho atrás de nós, olha lá, olha lá o paraíso, olha lá o paraíso. Eu estou aqui a segurar a live da Silvia, que a Silvia está em pé, coitada. Não, não estou com a Manau. Não, não, não. Eu estou com mais velhas. Que negócio de mais velhas? Senta aí. Eu estou com mais velhas, senta nós dois. Pronto. Dividimos aqui, é. Pronto, agora as gatas aqui, é. Ui, agora é que vai. E a Leonor também quer participar. A Leonor para traduzir. Solta beijo, Leonor, para o povo. Beijo. Isso é uma pessoal. Não quer não. Não quero. Leia algum amigo, leia que eu não posso fazer nada. Só vem aqui, vou escutar a live. O Rodrigues diz, o meu joinha agora custa dinheiro, vou fazer leilão. Muito bem, estou a oferecer um cêntimo pelo seu joinha aqui na live. Foi a Graça que escreveu aí agora? Ah, isso, parta a g, parta a g, ui. Share, share the live. Osama, yeah. Meninas, como foi a noite de vocês? Vocês, vocês, conseguimos dormir. Conseguimos. Conseguimos, conseguimos, conseguimos. Tranquilo. Conseguimos dormir. Com a sua idade, Silvia está fazendo... Está o quê? Sim. Acho que a Silvia com a sua idade está a fazer de zega. Acho que é isso. Ah, eu sou rica. A Silvia está aparecendo a cantora Donna Summer e a Gummy, estou a parecer quem? O que é que ela disse? Estão a dizer o quê? E a Gummy está aparecendo a atriz e... Uau, Grace Kelly! Grace Kelly, ui! Eu sou rica, amo-te para todo o sempre. Pronto. Só de me comparar já à Grace Kelly, mas ela não disse se era a Grace Kelly quando era bonita. É, não. Mas a Grace Kelly era sempre bonita. Você é linda. Ou se era a Grace Kelly quando ela já estava velha e usava os lentes na cabeça, mas ela era sempre bonita. A Gummy é linda, com cabelo lindo desse. Quem mais escreveu? Aqui, recanto, mais 60 lindas. Flávia, a Joaquim está a cumprimentar a Flávia Torre, a Graciela disse, oi! E a Flávia disse, falou? Manu, fale mesmo! Joaquim, tudo aqui na live, hã? E nós aqui a fazer live e os alemães a passarem e olharem para nós. É, vendo? Quem são aquelas? Somos famosas! Ainda bem que aqui a gente fala o que a gente quer. Estou no meio da rua, ninguém me incomoda. Não estou pagando, ó. Aí! Aqui que manda é a gente. Não está um bocadinho. Não, vem, Bumi. Senta. E assim, vou pôr assim, um bocadinho. Assim, um bocadinho pessoal. Assim, um bocadinho pé. Olha só. Uhul! Olha lá que paraíso lá, ó. Vixe, meus patos. Ó, os patos vieram atrás de nós. Olha eles ali. E aqui ainda temos visita, ó. Tem até os patinhos aqui, ó. Quaca, quaca, quaca. Se tivesse aqui comida... Olha, vejam o que eles vão dar aqui. Para, para. Espera aí, deixa eu tirar o óculos aqui para poder ler alguma coisa. Olha a maquiagem da pessoa. Hum, 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 hum. Eu não enxergo nada. Oi, bom dia. Gracie. Beijo, minha linda. Gracie, Flávia. Adriana. Não enxergo nada. Mas estou enxergando. Cheguei, chegando. É isso aí. Vamos deixando o joinha. Obrigada pela presença. Cheguei. Cheguei, cheguei. Está linda, amiga. Obrigada. Olha o modelito. Olha o modelito. O modelito. Hoje eu estou aí toda na calça. Até nos brilhos. Olha só, pessoal. Está pensando toda a pocina. Aquela atriz da novela, a Regina Duarte. Ah, sim, sim. Viva a pocina. Viva a pocina. A extravagante. Martina. É só para bater um papinho que a gente está dando aqui aquela pausazinha para descansar, né? Porque ainda vamos bater perna ainda em breme. Espera numa amiga da gente. Deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui. Eu quero conversar agora. Cadê? Cadê? Eita. Eu sou com música na bicicleta. Eu vou avançar na bicicleta. Homem, ajuda. Eu não consigo ler nada. Olha aqui. A Adriana Santos está a cumprimentar a Graça. Olá, bem-vinda, Adriana. Chuta aí o joinha. Rodrigo, já carreguei no meu positivo. Muito bem. É isso aí. Valéria Cristina, bom dia, gente linda, diz a Valéria. Valéria. Ui. Diz aqui a Manuela, toda a gente trabalha, trabalhada na maquiagem. Ui, ó, 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 ó. Ui, 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 ui. Aqui é maquiagem caríssima, viu? Poderosa. Mara. Mami Gumi. Olha aqui a minha filhota. Valéria. E o pessoal passa e olha para nós e diz que isso é louca. Saímos do manicômio. Ui. Gumi, você conhece música brasileira? Conhece? Pá, peraí, você disse Viúva por Sina. Diz, pois. Eu falei. Até não conheço as novelas brasileiras. Regina Duarte. Vocês fazem meio perguntas. Regina Duarte fez a Viúva por Sina. Sim. E que fez de Helena nas novelas de Manoel Carlos. Exatamente, é. Eu sou uma enciclopédia de novelas brasileiras. Eu sei. Conheço. Os atores brasileiros conheço todos. Quer dizer, todos. Vai lá. Os da manhã são mais recentes, já não. Agora já estou velha para ver isso. Mas conheço. Gustavo, onde é que está o Gustavo? Está a ver lá o Gustavo. Gugu. Seja bem-vindo, Gustavo. Gugu, onde está tu? E quem eu não falei, se sinto abraçado e beijado, né? Que eu tomei a milpio e não enxergo nada. Japão, me surpreenda. Muito bem-vindo, Japão. Japão, muito bem-vindo à Alemanha. Gumi, guten Morgen. Estamos aqui diretamente de Bremen. Bom dia, minha amiga, diz o Red oficial e alemão. Red, bom dia. Guten Morgen. Vou deixar rodar aqui, diz Alcana, nas leads domésticas. Eu hoje não fiz leads domésticas nenhumas. Sou uma preguiçosa. Mas vou fazer quando chegar a Inglaterra. Vou fazer. Quarta-feira já vou trabalhar no duro. Ai, ai. Welcome, everybody. Oh, eu disse bem-vindo em alemão, Osama. Osama. Osama, ai, compreende a Alemanha. Olá, Osama. Valéria, Cristina, Manuela, Gustavo, Osama, bom dia, diz a Manuela. Estou bem. Ai, eu estou aqui a cortar a cara à Sílvia. Tenho que ir para aquele lado que eu vejo melhor. Vem, vem. Assim a Sílvia consegue ficar e eu consigo. E aqui é melhor. Olha lá, já está. Aqui tem um ângulo, aqui é melhor. Isso mesmo, assim eu já consigo ler. Não, não está frio nenhum, está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. O decote da pessoa. Eu só pus assim um casaquinho. Eu sou como as velhas inglesas. Sou como as damas inglesas. Só põe assim um casaquinho. Quem mais chegou? Vamos lá arrebentar com esse joinha. Está de quanto joinha aí? Eu quero dar. Está de 19 joinhas e 14 pessoas na live. Muito bem. O Danque. O Danque. Diz o Red Oficial. O Red Danque. Red, tu vês mesmo por aqui, Red? Pode marcar, arruma as malas para a gente bater perna aqui em Bremio. A Adriana Santos disse que é lindo aqui. Ah, é muito lindo, olha só. Estou encantada. Olha só. Andamos pela parte velha da cidade. Estou fazendo o possível e o impossível para deixar a minha amiga satisfeita para ela voltar para a Inglaterra com uma impressão maravilhosa para ela voltar outras vezes. Porque a minha casa está aberta para toda a família de Gumi. Estou encantada. Estou encantada. Nós estamos absolutamente encantados. Encantados. Fico feliz. Olha pessoal, hoje todo mundo caiu na batata doce, na banana da terra, no café da manhã. Ah, muito obrigada. A Manuela diz que eu sou uma lady, uma lady inglesa. É sim. O meu a pé de mim o quê? Ai, tem os patinhos mesmo aqui. Olha só pessoal, deixa eu mostrar aqui. Estão os meus irmãos patos, tenho que ir lá para eles. Olha os patinhos, olha. Ai, a minha filha está a dar batata frita. Aqui está os filhos, esposo, todo mundo relaxando aqui, na beira do rio. Mas os patos não querem entrar na lei. Olha só, o Bremi está linda, 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 linda. Olha eles a virem mesmo ali. Sim, porque às vezes que é um pãozinho que a gente tem na mão, aí dá para eles. Todinho, olha eu não consigo pôr ali o Bico Constança. São tão bonitos, são patos bravos. Silvia, uma ótima, uma ótima, 60 falou, uma ótima. A Silvia é uma ótima anfitriar. Mais do que ótima, ela é maravilhosa. É do melhor. É melhor do que estar num hotel de 5 estrelas. Eu só queria que vocês tivessem visto, eu não tive tempo de filmar, nem fazer nenhum stories para o Instagram. O pequeno almoço, o café da manhã que ela preparou. O pequeno almoço, o café da manhã que ela preparou foi magnífico. Gami e suas meninas são lindas. Ai, muito obrigada. Sim, sim, são amores, crianças educadíssimas. Aquele mais gordinho é o meu filho mais velho. Concentrado lá. Ele não ouviu, ele não ouviu. Ah, chegaste-me a comprar o tripé, boa? Sim, comprou. Ai, que bom, que eu queria, pois acabei por não ir ver. Nós já andámos aqui a fazer compras, pessoal. Já comprei decorações para a Páscoa. Já andámos aqui a ver lojas caras, muito caras. Abafo o caso. Abafo o caso. Abafo o caso. Abafar, abafar. Aquelas lojas do real. Gastámos, ui, está além da conta? Não. E ainda vamos gastar mais, né, Pera Gumi? Mas vai sem gastar. Amanhã é dia de caminhada no rio, viu, pessoal? Aguardem, viu? Amanhã vai ser a loucura. Vou fazer, amanhã vou fazer live no rio. Vou levar a Gumi lá, que ela tem que conhecer esse rio que eu treino direto aí, que eu posto. Ela vai ter o prazer amanhã de conhecer tudo. Confissões de uma mãe solteira, Juliana Esquivel. Quem é essa moça, Silvia? Sou uma infiltrada aqui na live da Silvia. Uma perigosa. Essa é a Gumi, se apresenta, minha amiga. Olha, eu sou Gumi Gumi, tenho aqui um canal no YouTube também. E vim visitar a Silvia, eu vivo em Londres, sou portuguesa, sou uma infiltrada portuguesa. E vim visitar, vim fazer uma servinha aqui. Exatamente, mais um encontro, pessoal. Mais um encontro, mas esse é um encontro especial. E trouxe o meu marido e os meus filhos. Porque encontro meu já tivemos, isso aqui já é amizade mesmo. Já não é mais um encontro. Porque já não chegava, eu vim para cá comer para casa dela, tive que trazer mais cinco para comerem também. Tem sim, eu já falei para ela que é coração de mãe. Está para todo mundo. Não, não vem livros. O meu cartão dá, eu tenho uma conta bancária e é só em euros. Quem pode, pode. Pois. E aqui já para não ter que pagar caminhão. E aqui está a família da Gumi, olha. Esposo, filho. E ele está ali, olha, filmando também. Uhul, olha o marido da Gumi lá, olha. É o meu mais velho. É, é o gato da Gumi. Miau. O Leonor quer vir aqui, Gustavo. Gustavo, como passou o fim de semana, pergunta ao Japão. E eu perdi algumas coisas. Obrigada, Juliana. Sejam todas e todos bem-vindas. Eu estou falando pouco, quase que não consigo chegar. Eu tenho um canal, metade em inglês, metade em português, mas está em reforma. Mas estou a usar o canal, atenção. Exatamente, não esquece, passam lá vocês, não é? Eu esta semana não pus vídeos, mas eu vou pôr assim que chegar a Inglaterra. Próxima vez Rio de Janeiro? Claro, Osama. Rio de Janeiro, Bahia. Rio de Janeiro, Salvador. Mas antes disso ainda vai ser Portugal. É. A nossa meta agora é Portugal. Fica caro, uma viagem ao Brasil, e nós somos seis. Eu levo sempre a minha trupe toda atrás, então fica caro. Silvia Fitness, segou-me, está cheia de dinheiro. Olha o que eu falo de mim. Sim, sim, a saúde. Saúde é mais importante. Não, Red, eu não estou cheia de dinheiro. Trabalho muito, muito, muito. Tinha três empregos, ainda faço mais coisas por fora, não é? Faço bolos para fora. Exatamente. Eu trabalho de sol a sol. E tem que trabalhar, pessoal. Sou dona de casa, dona de casa. Exatamente. Sou professora, trabalho a guardar crianças no recreio, faço bolos para fora, vendo produtos de beleza. E trabalhava num clube antes da escola. Exatamente. No fundo tinha cinco empregos, mais o de mãe, dona de casa, quatro filhos, quatro escolas diferentes. Exatamente. Cheia de reuniões, consultas, uma vida muito complicada. Mas eu trabalho, e o meu marido tem dois empregos também. Se não, não podíamos viajar assim. Exatamente. Porque quando a gente quer uma coisa, a gente tem que correr atrás, não é? Corremos atrás do sonho. Muito trabalho. Exato. Mas vale a pena. Mas depois temos este prazer, temos estas coisas, estes privilégios. E as pessoas têm que saber que às vezes uma viagem, uma coisa, não quer dizer que a pessoa está milionária, não. Agora você tem que ter um foco. Youtubers, olha o nosso pai dos Youtubers, nós somos Youtubers. É o Gugu, nosso pai. O Gugu chegou. Gustavo, meu lindo, seja bem-vindo. Quem mais falou aí? Não repara que eu não estou lendo os comentários, que é a Gumi que está lendo. Eu estou a ler, e eu sou péssima a ler. Quem já foi às minhas lives já sabe que eu sou lenta. Mas sejam todos bem-vindos, eu à live rápida. Eu quis mostrar, gravar este momento para vocês, né? Então, a Gumi, nossa Gumi está voltando amanhã de novo, né? Para casa. Amanhã à noite. Amanhã à noite, então eu vou aproveitar o máximo ainda hoje e amanhã. Mas à noite ela está retornando, entendeu? Mas vai voltar, né? As portas estão abertas. Isso foi só o aquecimento. Só o aquecimento. Com certeza. Está maravilhoso aqui, maravilhoso. Eu trabalho com gosto, eu gosto de trabalhar. Eu trabalho com gosto, seja o que for. Mesmo o meu trabalho voluntário, que às vezes é ajudar coisas na igreja, eu gosto de fazer qualquer coisa, eu não me importo. Mesmo no meu trabalho, às vezes é preciso apanhar coisas do chão, limpar. E vocês sabem, quem trabalha numa escola tem que trabalhar tudo. E as crianças têm virose, às vezes as crianças vomitam. Eu também não tenho problemas. Mas eu faço qualquer coisa, trabalho é trabalho. Eu gosto de trabalhar. Exatamente. O importante é trabalho, honesto. Eu gosto muito de trabalhar. Só não gosto de estar doente. O resto gosto tudo. É, exatamente. É saúde, cuidar da saúde. A Mara está ocupada, pai dos youtubers. Ela está a fazer as leads da casa. A Mara está a trabalhar, está a arrumar a casa. E está a nos ouvir. Ah, os meus óculos são com flores. Sim, sim. Olha, vou mostrar aqui a mais 60. São desta, acho que se pode falar da marca, não há problema, porque, é assim, o problema das marcas é nós não termos um patrocínio, não é? Mas eu vou tirar para vos mostrar. Isto é de uma marca inglesa, que é a Cat Kidzen. É uma marca muito conhecida. E depois tem, assim, umas florinhas aqui. Estão a ver? Sim, é muito lindo. Combina com a gume, não é? É, sim. Eu tenho, assim, eu tenho vários óculos, assim, todos trambólicos. Porque os óculos, eles são lentes progressivas. Para ver ao perto e ao longe. Já estou velha. Em Inglaterra, são muito baratos, pessoal. Os óculos em Inglaterra, pergunta ao Osama, Silvia Bremen, é uma cidade calma, pergunta ao Osama. Sim, sim. É muito calma. É, sim, Osama. E agora veio aqui, entrou a Marília e a Gabriela. A Maria, a Mari. Oi, Mari, minha tia, minha linda. É de lá de Salvador. Tudo bem? A garotinha. Moça linda. Gami, quando vai ter os BTS? Um de junho. Já falta só dois meses. Já estamos em conta. Eu vou ver dois dias. Vai ter em breve. Vai ter em breve. Vai explodir o canal. Não consigo ler nada. É que vai explodir. Sim, sim, Marília, sou a Gami. Gami, Gumi. Gami. Gami, Gumi. Gami porque eu sou a rechonchuda como o ursinho Gami. E Gumi porque é a minha alcunha no trabalho. É como os meus alunos me chamam porque não sabem dizer o meu nome. Não conseguem dizer o meu nome. E as minhas colegas. Há uma colega que me chama Gumi. Ah, muito obrigada. Mais 60. Mais 60. Eu ficava admirada quando via assim uma senhora mais madura usar coisas mais trambólicas. E eu agora estou na mesma. À medida que vou ficando mais velha vou gostando mais destas coisas assim mais trambólicas, mais extravagantes. Extravagante. Eu adoro. Eu gosto. Eu trabalhei com uma senhora quando eu andava na faculdade e ela era mais ou menos da idade que eu tenho agora ou se calhar mais velha e ela usava assim de repente uma coisa estrambólica que só a ela ficava bem. E eu agora estou com essas manias e vou ficar ainda pior que ela. Mas tem que estar linda. Tudo combina com você, Gumi. Tudo assim com flores, alegria, felicidade, primavera. Deixa eu ver quem mais chegou. Bota o joinha para subir. Dia 3 do 4 do meu aniversário. Parabéns, Marília. Está quase o aniversário da Marília. É Maria Gabriela? Aqui em São Paulo. Que está aí. E diz a mais 60 que em São Paulo está muita chuva. Aqui está um tempo magnífico. Nós nunca... Mari, minha linda, beijo. A tia quando foi em Júri para o Brasil vai levar seu presentinho, viu? Dá um beijo na sua mãe, Mari. Mari é o nome da apresentadora da televisão. É o nome dela, Marília... Ai, da idade da minha filha, do meu aniversário. Marília Gabriela é o nome dela. É o nome da apresentadora. Da apresentadora, é. Eu gosto muito do nome de Gabriela e Marília também. Ahá, Elvira Lopes. Bom dia, Osama, me chamou. Elvira. Estamos aqui na beira do rio, Elvira. Deixa eu mostrar para vocês. Bom dia a todos, diz Elvira. Elvira. Olha aí onde é que nós estamos, amiga. A miseria de Deus é Elvira, Leonor. E o que é comigo. Olha só, Elvira. Que maravilha. Olha a senhora fazer canoagem ali. Já passou. Estamos aqui, ó. Aproveitando, Elvira. A breve você vai estar aqui, amiga, com a gente também, viu? Vamos compartilhar essa live aí. Chama o povo aí, viu? Ovo da sucupira. Ovo da sucupira. Juntem-se a nós. Manoela, eu não vi o que a Manoela disse, mas a Mara está a dizer a verdade, Manoela. A Manoela disse, bom dia, Elvira. Mas não sei o que é que a Manoela disse. Aproveitei muito, estou feliz por vocês. Estamos aproveitando. Era um trio. Era um trio. Era eu deste lado, tudo aquilo. Mas Deus sabe das coisas. Exatamente. Na hora certa, ela vai estar aqui com a gente também. Olha só, está cantando agora. Ontem na fogueira eu quis cantar. Estou inspirada na Mara. Foi a minha Mara. Ah, Mara está aí? Está. Beijo, Mara, minha linda. Japão, eu não chamá-la de novo, diz o pai dos youtubers. E eles riam. Ah, cantei mal. Vocês estão-se todos a rir. É porque eu já desafinei. Ui, já correu mal. Ali é o lixo. A minha filha é que podia cantar, porque a minha filha é que anda no canto, mas ela não quer vir para aqui cantar. Não tenho sorte. My heart died. Segura aqui, deixa eu pegar o meu casaco ali. Landshav. Olha, eu não sei que estás a falar qualquer coisa da terra, daqui desta terra. Já falam. Mir heart, eu não sei bem, porque eu não sei muito alemão. Só sei algumas coisas, mas olha que já comecei a falar umas palavras de alemão hoje. Mas isto, uma pessoa não perde a oportunidade. Abre logo. Vai para te comer. Estás a cavar, Elvira. Estás no jardim. Elvira se diz que está... Elvira a gente lembrou de você. A gente foi para uma loja, né? Que tinha tudo de jardim. Só lembrou de você. E eu cheguei lá, assim, a primeira coisa, olhei aquelas papazinhas pequeninas. Olha, isto era bom para o jardim de Elvira. Foi logo o primeiro pensamento. Todas as lives ele está... Luísa, de quem? Está fazendo muito frio aí. Não, não, não. Está ótimo. Está um solo. Está ótimo o modelo. Olha o delito. Aqui, pessoal. Diz aqui, primo, eu não sou leiga. Diz a Japão. Mundo da Heloísa, diz né, Elvira. Marília diz ler. Lá em cima, já vou ler. Vai dar vitamina para ficar esperta. Ui, esse recote, diz Elvira. Vamos lá ver onde é que está. Não tem silicone, viu? Eu vou lá em cima ver o que é que a Marília disse. Tia, dia 13 de sábado vou fazer um vídeo do meu aniversário também. Isso, isso. Boa, boa. Filma tudo, Marília, que tia vai olhar. A Sílvia é um espetáculo, diz a Manuela. É um espetáculo esta mulher. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Um espetáculo. Segurotã. Amarrotã. Segurotã. E cozinha bem que se farta. Vou comer uma maçada de frango na vossa... Ui, muito bom. Elvira Lopes, bom dia, diz a Valéria. Maria do Carmo, orquídeas, diz. Oi, Sílvia. E a Marília rir. Sejam todos bem-vindos. Beijo. Brasil. E aqui, oi, Madrinha, bom dia. Madrinha? Diz a Marília. Ah, sim. Deixei meu óculos no carro. E aí, ó. Olha a maquiagem. Ó meu óculos, caríssimo. É da Gucci, pessoal. É da Gucci, este. É da Gucci, ó. Ali escrito, olha ali de lado. Oh, oh, oh. Um milhão e quinhentos. Um milhão e quinhentos, sim. Um milhão e quinhentos. Mais euro. O que é que o Red disse? Ele disse aqui. Dance, oh, I'm not good, Redou? Aqui não. Aqui na rua, não. Não, não. Rassorra, todo esse jeito, me tomo me olhando, não dançando. Tudo bem, minha madrinha, diz a Marília Gabriela. Tudo ótimo. Vilda Lima diz, bom dia. Nada de dança aqui no meio da rua, Se não, a pessoa vai jogar pedra em mim. No final do ano, viu? Diz a Marília e a Gabriela. Sim. Juliana, ri-se. Um beijão para vocês, gatona. Juíza aí. Obrigada. Muito obrigada, mais 60. Silvia, uma pergunta, diz a Mara. Sim. Beijinhos, mais 60. Não, filha. Esse é mesmo laranja ou tem outro sabor? É laranja. É laranja. É que eles têm umas cores e são outras. Pode fazer a pergunta, Mara. Pode fazer a pergunta, Mara. Pedra. Não é, diz pedra, mas não sei de quê. Aí tem algum campo de concentração? Não, aqui acho que não. Aqui não, não. Não existe mais não. A concentração da guerra, não existe mais não. A maior parte, há um em Auschwitz, que é na Polónia. Está desativado, claro. Desativado. Pode até ter. Minha filha pediu para ir lá e eu se calhar vou lá brevemente e quando eu for eu filme e mostro. E se por um acaso tiver desativado, é Monique, é Berlim, em Bremen não tem. Em Bremen não tem. É mais perto da fronteira com a Polónia. E fronteiras com a Polónia, pode ter. Mas deve estar tudo desativado. Não existe mais. Não tem essa coisa mais. Mas claro, o que teve vai estar lá. A Zilda diz, está elegante de cotos, deixa a mulher chique. Ah, então deixa eu mostrar mais. Deixa eu mostrar mais. Não é silicone não viu. Tudo verdadeiro. Tudo natural. Mas se tirar chique, cai. Vai dormir até amanhã. O dia promete. Até amanhã, Japão. Boa noite. Japão vai dormir. Japão vai dormir. A Zilda rir. A Marília diz ler. Sim, desativados. O dia de Auschwitz foi onde esteve a Anne Frank. Exatamente. Sim, sim, sim. Como ela esteve a falar... A minha filha já está ali e já ouviu. Anne Frank chegou a estar nela? Sim. Anne Frank esteve em Auschwitz. Leonor? Esteve. Foi lá que ela morreu. A Leonor sabe de tudo, não é? A Leonor sabe que a Leonor chegou na escola e pediu-me para ir lá. Eu estava à espera que a Leonor crescesse para poder ir à Auschwitz. Porque eu acho que é um sítio muito duro de visitar. Não, mas eu quando for depois mostro-vos. Passo lá uma live se eu tiver coragem. Diz a Maria do Carmo que a Silvia, não sei o nome... De quê? Não sei o nome de escrever. Fala para ela que vi fazendo comida com a filha dela, a mãe. Ah, muito obrigada! A comer os bolos. Eu e a minha filha. Ah, sim. Ah, obrigada! Gummy. Ou Gummy. Fala a mesma coisa. É Gummy Gummy. Ah, muito obrigada! Gummy Gummy. Gummy Gummy. É assim, eu pus os dois... Gummy Gummy. É Gummy? É Gummy Gummy. Porque o U em inglês lê-se A e Gummy com os dois Os em inglês lê-se U. É por isso. Mas eu pus Gummy Gummy porque se as pessoas me chamarem Gummy acertam sempre. Porque não acertam no primeiro, acertam no segundo. Com certeza. Pois, isso é um nome esquisito, não é? Muito mal. Mas eu escolhi esse nome porque era o único que não havia mais nenhum no YouTube. E eu tenho a mania de saber isso. Mas você é famoso, não tem mesmo, né? Não tem mais ninguém. Ninguém. Ninguém mesmo. Se eu botar lá Silvia Fit me aparece um monte. É? Eu pensei que só tinha eu, mas não, tem demais. Eu fiz pesquisa para ver se aparecia mais alguém. Eu deveria ter botado o Silvia com Y, alguma coisa para ficar diferente. Mas ainda pode mudar. Posso mudar? Eu queria botar o Silvia com Y. Pode mudar. Porque todos com Y tem. Ali, você me explica. Já. Professor aqui, viu? Você, eu vou bombar porque ela me explica tudo. Me explica tudo. Vamos nessa. Eita que subiu aí. A mim faz-me lembrar gomas. Pois, o Gummy são gomas. Eu também gosto muito de gomas. Gustavo, o Japão vai ver o link de novo. Zilda, amigas, vou atender. Estou na loja. Ah, muito bem. Diz a Zilda. Sejam todos bem-vindos. Sou sua amiga, minha amigas. Oh, muito obrigada, Maria do Carmo Orquídeas. Obrigada. Eu vou ser amiga de toda a gente. Maria do Carmo, um beijo, minha linda. A Maria do Carmo está a pedir para ler o comentário porque ela disse que vinha cá para a Alemanha no final do ano. A gente vai conversar pessoalmente em julho. Ouve a sua casa, vai lá para casa para conversar com tia pessoalmente. Nada na live, tá bom? Sobre suas viagens e tudo. Mara-me em três. Você gosta da história de Anne Frank, tem que vir à casa onde ela estava escondida na Holanda, que é em Amsterdão. A casa onde ela esteve com o pai e o sítio onde ela estava escondida. Eu já estive lá com o meu marido mesmo ao lado. E há uma estatueta de Anne Frank em frente a essa casa e ao lado há uma igreja. E ela passava o dia e eu via muitas vezes as badaladas tudo. O sino da igreja, não é? Era o que a ajudava para saber que horas eram e orientar-se. Tchau pessoal, diz o Gustavo. Tchau Gustavo, obrigada. Obrigada pela presença meu amigo. Tchau gatinhas da live, diz o Gustavo para todas as gatinhas. Adorava, diz a Mara. Anne Frank, Anne Frank, anda cá Leonor. Leonor vem cá por favor, eu vou chamar aqui. Leonor vem cá, fala aqui. A minha filha dá até aqui a explicação, Elvira, que é a minha filha grande fã de Anne Frank. Fala aqui o que você sabe. Vem aqui explicar às pessoas quem foi Anne Frank. Quem é Anne Frank, vá. Diz lá. Ela é uma menina que viveu na Alemanha e depois foi viver para onde, para fugir? Amsterdão. Amsterdão. Foi viver para Amsterdão no tempo da Segunda Guerra Mundial. A fugir de quem? Do Hitler. A fugir do Hitler e depois? Ok. Ela foi para um campo de concentração em Auschwitz, na Polónia. E morreu de uma doença. Uma doença grave porque ela não comia, ficou doente e não tinha remédios. Pronto, obrigada Manuela. Aqui é a Life de Cultura. De todas as idades. Ela gosta muito. Ela quer ir ver... What's her name? Leonor. Fala das suas considerações sobre a Alemanha. O que você achou diferente da Inglaterra. Aqui no Brasil sempre lhes dizia que os ingleses são muito formais. Você sente a diferença? Sim, mas os alemães também são formais. Os alemães também são formais. Os ingleses não têm contacto físico. Os ingleses são muito... São extremamente formais. Nós nem um aperto de mão. Os alemães já dão um aperto de mão, por aquilo que eu vi. Já são mais afáveis, já são mais aproximáveis. Já são pessoas que... Pronto, com... Mais físicos, eu diria. Enquanto os ingleses não são. Pronto, os ingleses são mesmo muito formais, muito pontuais. Os alemães também são pontuais. Sim, demais até por sinal. Achas as coisas na Alemanha mais baratas que a Inglaterra? Sim, bom. Achas as pessoas muito simpáticas também aqui, conforme são lá. São reservados, mas são simpáticos. Sim, sim. E aqui também. Eles são reservados assim. Eles primeiro observam, sabe? Eles não são logo assim. É, eu acho. Depois, assim que sentem confiança, não é? Os ingleses são muito reservados também. Muito, muito reservados. Muito reservados. E assim, mais diferenças. Eu acho isto aqui muito bonito. Já não sai bicho? Eu não sei o que a Elvira está a dizer. E cadê? Cadê o Arthur? O Arthur chega logo. Ah, o Arthur só à noite, Elvira. Só à noite. O marido está trabalhando. Deixou a gente aqui no Ibreme. O Arthur só chega à noite, porque se ele chegar mais cedo, não tem quem vai pegar ele na estação. Então, a gente organizou tudo. A Elvira está a dizer que já não sai bicho, mas eu não sei o que ela está a falar. Como assim? De que a Elvira? Ela disse, já não sai bicho. De que a Elvira? Olha-se que ela lá para cima. Não sei. So cute. Espera aí. Stop aí. Ninguém escreve nada. Quem é essa? A Ana? Eu não sei. Não sei. Elvira, a gente não está entendendo o que você falou, amiga. Dá para você... Os ingleses não dão aperto de mão. Não dão. Não dão. Vão pensando bem nos filmes. Eles transmitem isso mesmo. Eles são assim. São bastante formais. Nem aperto de mão, nem beijos na cara. Não, aqui também não. Nós cumprimentámonos. Bom dia, boa tarde, mas... Aqui também nada. Não há catoques. Nada de contato. Nada de contato. Nada de contato. Nada. Não é com frieza, é da cultura deles. Eu acho que é a mesma cultura nórdica. A gente que é muito dado. É. A gente já quer se meter logo no corpo. É. Portugueses, espanhóis, franceses, italianos, brasileiros. Nós somos todos... Você vê no ônibus. Mais, mais, mais... Nos tracembanque, ninguém. Ninguém. Está muito cheio. O pessoal nem entra. É. Não entra. Não quer nada dessa coisa roçando. Oh, meu Deus. No Brasil tem aquela coisa, né? Dos homens até fazendo coisas erradas. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Como é que ela disse? Ah, obrigada. Maria do Carmo está a dizer. Gama e Silvia fiquem com Deus. Que ela vai... Vai arranjar a casa. Tá bom, minha linda. Obrigada. Amanhã vai ter life. Hoje a gente não promete, não. Hoje eu quero conversar. Eu estou aqui com uma saco-chila que eu comprei. Olhem lá. Olhem só. Ó. Coelhinho da Pásco. Coelhinho da Pásco e tudo, ó. Estão a ver? Cheio de presentes. E já assim com saco-presentes às costas. Tem quantas horas de life? Ah, 43 minutos. Ah, então vamos fazer uma horinha nessa ideia. E aí a gente para. Porque aí... Diária de uma vencedora. Onde é que ela está? Que eu não vi. Muito bem-vinda. Cris, minha linda. Não te vi. Seja bem-vinda. Oi, diz Elvira. Não, eu não moro aqui, Marília. Eu vim visitar a tua tia. Ela mora na Inglaterra, Mari. Vem me visitar. Eu moro em Londres. Ah, em Londres. Ali no sul de Londres, que é a Inglaterra. É, mas aí fala Londres, fala Inglaterra. Em Inglaterra é tudo a mesma coisa. Na Inglaterra, na cidade de Londres. De Londres, né? Então fala Londres, melhor. Ah, sim, diz a Diária de uma vencedora. Diz a Cris. Vou sair, vou buscar o meu filho na escola. Beijo a todos. Beijinho, muito obrigada. Beijinho, obrigada pela presença. Eu vivo na terra dos camones. Bom dia, Diária de uma vencedora. Está-me a dizer bom dia, Cris. Bom dia, bom dia, minha linda. Seja bem-vinda. Muito bom dia. Aqui já são três da tarde a passar. Três. Já andámos um bocado. Já vou ver quantos passos já fiz hoje a pé. Olha, só nesse relógio dela aí para ver quantas calorias já largou. Ui, agora está assim um bocadinho escuro. Já foram oito mil passos. Oito mil e oitocentos. Olha só que coisa linda. Tudo maravilhoso. Vou sentar aqui um pouquinho. Senta um pouquinho, Gumi. Olha só como a cidade é linda. É maravilhosa. Essa parte aqui, olha. É linda, linda. Aqui, olha. É um restaurante. Está vendo? É um restaurante com barco flutuante. Fica ali, olha. Ai. Vamos, Gumi. Ai, agora estou aqui, Pat. Não, senta. Olha, pessoal. Se daqui a pouco a internet parar, você já sabe, né? Eu estou com a internet da rua, viu? Então, talvez, né? Se encerrar, vocês já sabem, né? Qualquer coisa, a gente faz uma live lá na casa da Janaína. Ô, Elvira. Estamos indo daqui a pouco para a casa da Janaína Ribeiro. Era como ela vai fazer pãozinho de queijo para todo mundo. Voltou, Carlos. Voltou, Mara. Voltou a internet aqui diário. Está falando. Osama está falando. Estou sem óculos. Não consigo ler nada. Deixa eu ler aqui esse. Ai, Sil. Ai, lê aqui. Sil, marido. Sil, o quê? Sil, o marido deve estar... Ups, agora já não... Não. O seu marido deve estar adorando a visita, né? Ele gosta de bater papo. Sim, está adorando. Sim, sim. Ele é muito simpático. Muito. Muito simpático. Está adorando. Hoje ele não pôde ficar aqui, não. Porque, olha, tem que ganhar dinheiro, né? Então, não dá certo ele ficar passeando para lá, para cá, não. E foi, deixou a gente aqui de carro. Viemos em dois carros, né? Eu vim comer e ele trouxe. E aí, assim que a gente terminar de resolver tudo aqui em Breme, curtir tudo que tem que curtir, aí eu ligo para meu marido e ele vem buscar. Peraí. A Inna que já estava ligando para a gente. Mara, ave maria, senhor, com só Jesus na causa. Mara disse. O que que almoçaram? Até agora nada Nós vamos fazer uma refeição ligeira Aqui é um sítio que tem a comida saudável Que a Silvia nos indicou Ela é que manda aqui, ela sabe o sítio A gente vai filmar lá A gente vai para o restaurante chinês Pronto Pessoal, desculpe Então Cadê, cadê, cadê Chegou gente Sejam todos bem vindos, não sei quem chegou Por que razão Chegou, Elvira Por que razão pessoal Me interrompeu por causa de uma ligação Na opinião de vocês O número de gostei dos vídeos Nas recomendações da plataforma Os meus vídeos caíram bastante view E degustei Olá por que razão Influencia um pouco Ou seja, dizem, dizem Mas eu não tenho 100% de certeza Mas posso falar Que a partir dos 9 mil likes Ao todo 9 mil joinhas ao todo No nosso canal Que o Youtube divulga mais Mas Há vídeos Já estava travado pessoal Mas há quem diga Que realmente Divulgam mais Ou seja Mas há vídeos Há canais que lançam um vídeo Ou dois E que se tornam logo virais Depende Não é só pelo número de likes E não é só pelas visualizações Depende dos vídeos E às vezes já vai das sortes E também depende Se é o primeiro ou não A fazer determinada coisa Mas sim Quanto mais likes Mais o Youtube entende Que a pessoa que assistiu ao vídeo Gostou do vídeo Daí é importante É importante dar o joinha Mas Para o Youtube não conta nada Como é que eu ia dizer Não Não afeta Tanto quanto isso O que vai talvez fazer É num próximo vídeo nosso O Youtube vai entregar o vídeo Para aquela pessoa Que nos deu o like Primeiro Porque sabe que aquela pessoa Quer ver o nosso vídeo Voltou pessoal Porque a ligação A Janaína acabou de ligar Para a gente E aí Eu estava aqui com o meu lipalm É Quando a ligação chega Aí pegou a interromper Mas estamos aqui ainda A Janaína está chegando E agora a gente vai falar Para o restaurante chinês Vamos jantar Vamos jantar Que a gente merece Né Isso mesmo E aí Vamos ser felizes Né Bora Vamos lá A Janaína está lá na frente A gente vai para lá para frente E se encontra com ela Viu? Vamos Vamos Só que eu tenho que desligar a live Porque senão vai passar pela música Né Pois é É melhor desligar Porque senão vai não fazer direito É Olha pessoal Vamos encerrar a live aqui agora Porque temos que passar E está tocando música Entende? Então realmente vai ser difícil Viu? Mas eu agradeço A todas vocês Se der A gente faz uma outra live Rapidinha Tá bom? Obrigado pela presença De todas vocês Se as músicas são lindas Dá vontade de cantar E a de cantar também Beijos, beijos Gumi Dá beijos Beijo a todos Obrigada pela vossa presença Vamos fazer mais live ainda Tá bom pessoal? Me despedir de vocês Obrigada Viu? Não estou podendo ler nada Só em casa para estar com óculos Beijos, beijos, beijos Obrigada Vou aproveitar com essa família maravilhosa Né Não posso perder um minuto Né Porque elas estão indo embora amanhã Pessoal Então Bora ser feliz Beijo Elvira Beijo